Gente, dois meses na França foi fantástico e inesquecível, mas confesso que fez muita falta os montaditos, porque é um momento onde a gente relaxa de forma econômica como a gente gosta, então fez falta, muita falta, cá estamos. E olha, acordamos com essa maravilha, olha quantos patinhos, a água é muito limpa, olha o tamanhão do peixe, dois peixes, tem muitos, e todo este patinho, estão se preparando para ir embora, claro. Bom, e como a gente veio aqui resolver algumas questões, viemos fazer um pouco de turismo também, né? Ninguém é de ferro? Olha que catedral bonita, infelizmente não dá para entrar, está fechada ainda, segunda-feira, né? Mas a cidade aqui de Irum é muito bonita. Olha essa rua com essas casas, é um painel, olha que legal, lindo, né? Irum faz parte do Caminho de Compostela e aqui tem um dos albergues, albergues dos peregrinos. Olha, são os aposentados lutando pelos direitos, e olha que organizadinho. Nós abastecemos só 5 euros lá na França para vir encher o combustível aqui, e nós encontramos a 1219. Estamos enchendo o tanque, deve ser lá para uns 80 euros, vamos ver, ou mais, porque já tinha entrado na reserva. Olha exatamente, 80 euros e 32 cêntimos, 1 euro e 21 cêntimo comprovado. Na Espanha o combustível é mais barato. Fizemos umas compras no Lidl da Espanha, que é bem mais barato do que na França, e agora estamos trocando a botija de gás. Uma já tinha acabado, e a outra já está bem no final. Quanto que cê pagou, amor? Nossa! Foi quando? Se só pensa em mim na hora disso, agora é amor. Cê nem sabe. 1419. 1419, Cepsa. Nós e mais umas 6 caravanas estavam prontas para pernoitar aqui no estacionamento do Alcampo. Mas o segurança veio e informou que se a gente quisesse, teria que ir na área paga, que é em frente, porque o estacionamento vai fechar. Então agora nós vamos ter que pegar, são quase 9 horas da noite, nós vamos ter que pegar a estrada e vamos rodar 17 quilômetros e depois a gente conta. Bom, a gente está indo para Listorreta. A gente foi pego meio de surpresa, né? Era 17 quilômetros e agora entrou numa estradinha bem... Agora não, já faz alguns quilômetros que é esse tipo de estrada. É uma loucura, porque é um breu total e... Falta um quilômetro e pouco. E o medo de... Parece que é tipo na serra, a gente está subindo, né? É, nós estamos subindo a serra, pois... Bom, vamos ver lá onde vai nos levar, né? É verdade. É ruim sair assim de surpresa, a gente... Ainda mais à noite. Eu ia evitar essa parada aqui justamente porque ela tinha muitas quebradas para chegar. A gente ia direto para outro ponto, mas tivemos que sair à noite e aqui era o ponto mais próximo que estava 17 quilômetros. Já vimos placa de sinalização de onde é essa área, mas ainda não chegamos. É a área de fazendas, eu acho. Não dá para ver nada. É, não dá para ver nada. E não tem nem cidades por perto. Nem iluminação pública, nada disso. É, é, é. Não passamos por nenhuma cidade. É. E para falar a verdade, até a placa da área de serviço sumiu. Mas já estamos a 850 metros. E assim, a gente fica torcendo para que tenha lugar, mas ao mesmo tempo que tenha outras caravanas estacionadas lá. Porque chegar assim nessa escuridão da noite, num lugar assim como é aqui... É assustador. Vai devagar. Agora assustou, que está dizendo que a destinação está à direita. Não estou vendo nada. É aqui, eu acho. É aqui. Eita, caraca, ferrou. Não tem ninguém. Ai, que medo. Ai. Ai, Mauro. Ai, tem uma. Ai, graças a Deus. Deus é Pai Todo-Poderoso. Tem duas. Ai, que bom. Que bom, que bom. Ai, que bom. Ai, três. Ai, que bom. Dá um alívio. Para aqui de conchinha, Mauro. Para de conchinha, Mauro. Ai, que bom. Bom, chegamos. Tem mais os três caravanas, né? É. Mas, gente, ó, na boa. Tirei suas próprias conclusões. Ué, não precisa muito. E aqui ainda está iluminado o rádio. Está no painel. Que nem isso. É. Bom, é isso. Então, é... Sempre é importante você ter seu planejamento e ter uma rota de fuga, né? Você vê, a gente estava parada no estacionamento, mas tinha mais uma próxima parada, a 20 quilômetros. Foi... Deu tudo certo, foi tranquilo, mas é ruim. Viajar à noite, está tempo chuvoso. A pista está um pouco molhada, né? É, e outra, a gente já tinha tomado banho e já estava deitado assistindo um filme. Então, não era a programação, teve que sair correndo e... Mas é isso. É isso aí. E quando a escuridão passou, essa é a nossa vista. Depois eu vou sair lá fora para mostrar para vocês. Agora, barulho essa noite? Haha, só das corujas mesmo. Foi muito legal, mas uma escuridão, né, Mauro? É, abriu total. Até as corujas ficaram com medo. Haha, a sequinha ficou com medo. Ela pediu para sair, voltou correndo e foi dormir com a gente. Não dormiu na caminha dela, tadinha. Bom dia. Nós estamos no Estorreta. É um parque natural. Por isso, ontem à noite estava muito escuro, né? Não tem mesmo iluminação e a ideia é não ter por causa dos bichos. Afinal de contas, é um parque natural. Aqui passa uma carreteira, uma avenida, uma estrada, né? As autocaravanas estão ali, mas aqui tem apenas dois lugares. Vou mostrar os lugares para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, estamos ali, tem uma carrinha aqui, tem uma auto vivenda aqui espanhola, tem uma autocaravana portuguesa. A mais simpática da Europa. Tem uma de Niederlande. E ali são as duas vagas para autocaravana. Tem lixeiras ali. E aqui no entorno, é um parque lindo, lindo. Com mesas de merenda, trilhas, caminhadas. Vai até o outro lado. É realmente um espaço para você descansar, relaxar, curtir a natureza. Ali estou reta. Aqui é o país básico. E a área de serviço fica ali. Tem o serviço completo, né? Só não tem eletricidade e é tudo gratuito. Então, nós vamos passear um pouco por aqui, ver se tem alguma trilha. Está um tempo chuvoso. Agora deu uma pausa. Então, também não está sem aquele universo perfeito para caminhadas e trilhas. O parque realmente é magnífico. Olha, aqui é uma reserva. Tem caminhadas de 3 quilômetros, de 7 quilômetros. Mas está chovendo muito todos esses dias. Então, as mesas de merenda estão molhadas. O piso está muito molhado. E daqui a pouco, com certeza, vai voltar a chover. Porque é a previsão de 80% de chuva o dia inteiro. Então, vamos dar uma voltinha, conhecer. Realmente o lugar é maravilhoso. Mas não sei se a gente dorme mais uma noite aqui, com aquela escuridão e tudo. Fica desconfortável também, com muita chuva, num lugar tão cheio de árvores e vegetação. O carro fica muito úmido. Então, partiu a aventura. E olha quanta maçã linda. Só que, infelizmente, tudo jogado no chão. Mas é linda a plantação de maçã. Bem diferente daquela, né, Mauro, que a gente viu? É outro sistema, né? É, mas olha quanta maçã. Mas o pessoal está deixando tudo apodrecer no chão. Bom, o lugar é realmente lindo. Então, foi essa a estrada que nós pegamos ontem à noite. Uma estrada bem pequenininha. Estreita. Estreita pra caramba. E no escuro, uau! Uau! Mas é linda, hein? Olha, com a vegetação. Que delícia, hein? Valeu! E aí, vamos lá. Oi, pessoal. Bom, hoje eu vou fazer um convite pra vocês. Pra quem ainda não conhece. A história em quadrinhos que nós desenhamos falando sobre as nossas aventuras. As aventuras do casal Marta e Mauro viajando geral. Com as nossas duas gatinhas, né? A Xandria e a Vanilla. Dentro da autocaravana. Então, eu desenhei. Desde a nossa decisão de mudar pra Portugal. A nossa vida lá em Figueira da Foz. Em Coimbra. Todo o processo de mudança. Tudo que a gente passou durante até o começo da pandemia. Tudo que a gente passou durante até o começo da pandemia. Os passeios que a gente fez. A compra da autocaravana. Algumas reformas. Algumas aventuras. Alguns passeios que nós fizemos. Eu desenhei um a um processo de documentação. Quer dizer, é um trabalho de história em quadrinhos mesmo. Desenhado por mim. Num estilo que eu curto desenhar. E tem até uma parte da viagem. Nós estamos já preparando a segunda parte. Quero agradecer pra quem já comprou a primeira parte. Pra quem comprou. Muito obrigado. Por ter acreditado no nosso trabalho. Na nossa viagem. E também gostaria de convidar vocês. Pra quem ainda não conhece. A história antes da gente viajar pra cá. Antes da gente mudar pra Europa. Que é a história do Pet Feliz. Que faz parte da nossa vida. Foi parte do nosso trabalho. Uma filantropia que nós tínhamos no Brasil. Que é o Pet Feliz. Que era uma ONG de proteção animal. Resgatando mais de 3 mil cães e gatos das ruas. Eu também conho conto. Desde que eu conheci a Marta. Até várias histórias de resgates de cães, de gatos, castração. Perrengues que a gente passou. Curiosidades. Situações engraçadas. É uma forma divertida de mostrar o trabalho que nós fizemos. Em relação a proteção animal. São mais de 20 páginas. Cada um deles são mais de 20 páginas. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar. Com cartão de crédito, com boleto, com cartão de débito. Como você achar melhor. Também é o mesmo estilo de desenho. Contando várias situações que a gente passou na nossa vida. Com a proteção animal no Pet Feliz. Obrigado pra aqueles, mais uma vez, que compraram e que acreditaram no nosso trabalho. Que estão ajudando a gente a viajar e ir por esse mundo afora. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.